Eu estou aqui com o secretário de obras, Robson Campos, e o major Adelson, que é diretor da Defesa Civil de Governador Valadares. Vou falar primeiro com o secretário. Bom dia, obrigado pela sua entrevista. Secretário, já podemos considerar que essa é a pior enchente de Governador Valadares? Eu não tenho dúvida nenhuma, o major Adelson tem mais propriedade para falar sobre isso, mas depois de três dias em que nós estamos com o processo de limpeza, já identificamos o potencial de destruição nas vias, vamos falar dessas partes, nas vias, o estrago das vias, o patrimônio público é muito grande, o estrago causado pela destruição do patrimônio das pessoas também é enorme. A gente conta com um enchente maior, então ela trouxe muito mais lâmpada que 2020, então o processo de limpeza é muito mais difícil, é muito maior do que a gente imaginava. Sem dúvida, essa é a pior tragédia que Valadares já enfrentou. E como é que está funcionando a limpeza? Nós estamos aí com, já divulgamos algumas vezes, mais de 400 efetivos, querendo chegar a 500 pessoas trabalhando, em todos os bairros ao mesmo tempo, não tem nenhum bairro que está desassistido, com mais de 140 equipamentos, e nós trabalhamos com esse efetivo até às 5 horas da tarde, mais ou menos, porque a pessoa fica desausta, não tem força física, trabalhando no salto, no domingo, e na parte da noite, entre 4 e as 20 horas, nós estamos trabalhando com equipamento, só de equipamento retro, pá, carregadeiro, para juntar, para facilitar para o dia seguinte. Muito obrigada por falar com o Major Adelson. Major Adelson, o Rio baixou bem já, ele já está na cota normal, como é que está funcionando? É, o Rio já voltou para a sua caixa já. Então, o pico da cheia é 4,75 metros, igual o Robinho falou aqui, né? Ela está abaixo da enchente de 79, em termos de altura na régua do sal, e está abaixo da enchente de 97, mas em extensão, em danos, em número de pessoas atingidas, essa é a pior enchente da história do governador Valadares. E por quê? O que se deve a isso? A ocupação física. Em 1979, a cidade tinha 180 mil habitantes, tem 350 mil habitantes hoje. Em 97 era bem menor também, o número de ocupação dos bairros, né? Então, a extensão e a lama dessa marca, ela veio em maior quantidade nessa enchente, e é o que traz um transtorno maior, que prejudica demais a nossa população, a nossa comunidade. E deixou o rio muito assoreado, né? Também. É um fator em estudo, né? Mas é uma demonstração material de que o nosso rio foi assoreado, sim. Em relação às chuvas, tem previsão de chover na cabeceira? Está tranquilo por enquanto? Nesse momento está tranquilo, não há chuvas significativas. A montante está bacia do Rio Doce, mas estamos no período de chuvoso, e estamos acompanhando para manter a nossa comunidade informada. sobre os riscos que essa lama traz, dicas para as pessoas quando vão ter contato com essa lama. A gente pede que evite o contato direto, luva, bota de borracha, e cuidado também com os acidentes domésticos ou na rua. Escorregar é uma lama nojenta e extremamente escorregadia. Não tem nenhum ponto alagado mais, então, né? O rio está dentro da caixa. Temos inundação, nós não temos registro em Valadares mais. Muito obrigada. Carla Barros para o Alterosa Alerta. Muito obrigada.